O item 9 é o processo 48.500.39.87.2012.51. Proposta de abertura de audiência pública, com vistas a acolher subsídios e informações adicionais para o aprimoramento da resolução normativa 547.2013, a qual estabelece os procedimentos comerciais para aplicação do sistema de bandeiras tarifárias. O diretor relator, doutor André Pettoni, informo que é a pedido de sustentação oral. Solicito aos senhores diretores que peguem a versão na pasta de atualização. É a versão 4, que é o documento que está no PDF não está atualizado. A resolução número 547, 16 de abril de 2013, estabelece os procedimentos comerciais para aplicação do sistema de bandeiras tarifárias. Pessoal secretário-geral, que chame a CRC aqui à sessão. A Associação das Distribuidoras de Energia Elétrica, a BRAD, por meio da correspondência de número 76, que foi protocolada em 25 de julho de 2013, argumentando a necessidade de garantir que a entrada em vigor das bandeiras tarifárias possa ocorrer de maneira harmoniosa, solicitou alterações na resolução normativa 547, de 2013, inerente aos seguintes pontos. Três pontos. A mensagem a ser inserida na conta de luz durante o ano teste, a aplicação do consumo proporcional e o calendário para a divulgação das bandeiras. Após diversas interações com entidades e agentes de distribuição, a Superintendência de Regulação de Serviços Comerciais, SRC, e a Superintendência de Regulação Econômica, SRE, pela nota técnica 21, apresentaram proposta de abertura de audiência pública, com vistas ao aprimoramento da resolução que está em vigor, a resolução normativa de número 547, de 2013. E agora teremos uma apresentação técnica da SRC, para dar sequência à deliberação. Então, a sustentação oral será feita pelo doutor Dmitry Barros de Oliveira, representante da Companhia Energética do Rio Grande do Norte. Boa tarde, senhores diretores. A resolução 547 estabeleceu o cálculo, a forma de cálculo e da apresentação do resultado da aplicação das bandeiras tarifárias na fatura de energia. A proposta oriunda da nota técnica 21 não muda esses cálculos para o consumidor. Muito pelo contrário, ela traz uma simplificação e tornou essa proposta mais clara e mais legível para o consumidor, principalmente para ela entender o impacto das bandeiras tarifárias na sua fatura de energia. Dentre essas simplificações emanadas pela nota técnica 21, a gente observa a redução do número de linhas que irão constar na fatura de energia. notadamente e principalmente para os consumidores da subclasse residencial baixa renda. Esse outro ponto que foi simplificado, que foi destacado na nota técnica 21 é o adicional tarifário, esse destaque para o adicional tarifário, que possibilita ainda mais a percepção desse efeito da bandeira tarifária. Esses dois pontos, principalmente, eles tocam num ponto em que vai impedir ou minimizar o volume de reclamações e questionamentos que a concessionária vai receber oriundo da aplicação das bandeiras tarifárias. Porém, essa nota técnica 21, ela trouxe esse escopo de modificações, porém, não concedeu um prazo para adequação a essas novas modificações. Assim, as empresas que já estão na fase final de implantação de uma metodologia oriunda da 547, uma forma de cálculo e de demonstração da bandeira tarifária, incorrer numa nova modificação num prazo tão curto, demandaria um novo prazo para a implementação dessa forma de cálculo e dessa forma de apresentação. E, assim, como não está constante o prazo na nota técnica 21, a COSERN e o Grupo Neo Energia vêm pedir que seja aberto um precedente de prazo de 120 dias após a publicação da revisão 547 para a implementação dessa nova fórmula de cálculo e de apresentação das bandeiras tarifárias. Agora vou uma apresentação técnica com o nosso valente da SRC. Com calma aí, hein, barulho. Bom, boa tarde a todos. Essa proposta de audiência pública, ela trata da alteração da resolução 547, que versa sobre alguns aspectos comerciais relacionados com a implementação das bandeiras tarifárias. Então, o objetivo principal seria facilitar a operacionalização do sistema e também, principalmente, simplificar o entendimento do consumidor quando eu apresentar, eventualmente, a cobrança da bandeira tarifária na fatura de energia elétrica. Assim, especificamente em relação ao artigo 3º, o que nos foi trazido em termos de dificuldade seria a questão do faturamento das unidades, porque a bandeira tarifária tem a vigência dentro do mês civil, mas as unidades consumidoras, o período de leitura, não acontece certo do dia 1º ao dia 30. Existe um calendário de leitura, de faturamento. Então, fica descasado. Então, como é que seria o faturamento dessas unidades quando ocorrer esse descasamento? Porque eu vou ter um pedaço do ciclo de faturamento, eventualmente, sob a vigência de uma bandeira, e outro pedaço sob a vigência de outra bandeira. Então, atualmente, o que tem definido no PRO-RETE, que foi replicado na 547, é a questão da existência de um medidor apropriado. Ou seja, se eu tenho lá um medidor eletrônico que é capaz de enxergar em que dia que aconteceu o consumo, eu aplico o faturamento daquele dia, usando a tarifa que vigorava, se foi da bandeira verde, da bandeira amarela ou da bandeira vermelha. Foi trazido para nós muito essa questão de simplificar tudo. Não, esquece esse negócio de medidor apropriado. Vamos simplesmente fazer um PRO-RETE em função dos dias que vigorou cada bandeira. A princípio, essa proposta não foi aceita nas discussões. A princípio, não entrou na redação da audiência pública. A única coisa que foi aceita em relação ao artigo 3º para se colocar em audiência pública foi a compatibilização da redação. Porque lá faz referência a um consumo proporcional. E aí, as distribuidoras, até para compatibilizar com o que está hoje na 414, acharam melhor fazer referência a uma tarifa proporcional. Não, eu faço ali um cálculo de uma tarifa proporcional e aplico o faturamento. Então, essa modificação está sendo colocada em audiência pública. mudar essa referência para um consumo proporcional mudar para a tarifa proporcional. Como foi até apresentado aqui na exposição anterior, para o consumidor não muda nada. Em termos de não vai cobrar diferente dele. O valor que vai ir na conta não muda nada. É só questão de compatibilizar mesmo com o que já está escrito na outra resolução. Aqui é uma mudança muito simples, mas tem um impacto bem significativo, que é a forma como eu apresento isso na hora que tem um acionamento de uma bandeira tarifária. Como hoje o artigo 3º faz referência a esse consumo proporcional, e também em função da maneira como foi definido a publicação das resoluções homologatórias, publicando já a tarifa verde, a tarifa amarela e a tarifa vermelha, a princípio, diante desse consumo proporcional, atribuindo lá X kWh para uma bandeira, Y kWh para outra bandeira, a fatura do consumidor a princípio viria com essas linhas. Um consumo lá que eu atribuí para uma bandeira e outro consumo que eu atribuí para outra bandeira. Isso nós entendemos que realmente gera um complicador. E aí nós estamos colocando agora em audiência pública a apresentação na forma de adicional mesmo. Então, se eu tenho a bandeira amarela ou a bandeira vermelha, eu vou apresentar lá o consumo total dele, independente do que eu considerei para uma bandeira ou outra. Eu vou apresentar o consumo total, a tarifa da bandeira verde, que seria a tarifa base, e, eventualmente, o adicional da amarela ou vermelha em uma linha à parte. Aqui tem um exemplo, ele é até um pouco complicado, mas eu não vou complicar mais à frente, não. Eu vou fazer só o exemplo para o convencional, porque para o baixa renda ia ficar muito mais complicado. Mas digamos que eu tenha lá... Aí eu misturei aqui tanto mudança de tarifa quanto mudança de bandeira tarifária de um mês para o outro. Digamos que eu tenha aqui um consumidor que teve o ciclo de faturamento de 8 de janeiro a 7 de fevereiro. Então, são 30 dias. Então, em janeiro, eu teria uma tarifa 1. Em fevereiro, eu teria uma tarifa 2, em função de uma mudança... Foi o reajuste tarifário. Sendo que, num mês, eu tive bandeira amarela e, no outro, eu tive bandeira vermelha. Então, hoje em dia, esses cálculos todos, eles já são feitos sempre que eu tenho mudança de tarifa. Porque isso já acontece hoje quando eu publico uma nova resolução homologatória. Porque essa nova tarifa, ela não vai ter a vigência certa casado com o ciclo de faturamento do consumidor. Só que o problema da bandeira tarifária é que isso que acontece hoje, uma vez por ano, quando eu tenho mudança de tarifa, ela vai poder acontecer a qualquer momento. Basta que eu tenha uma mudança de bandeira tarifária, eu vou ter que fazer esses cálculos, proporcionalizando tarifa, como está sendo proposto aqui a mudança da redação do artigo 3º. Então, assim, a questão é como que eu apresento isso para o consumidor? Tudo bem. Hoje, como está, seria complicado? Tá. Aí, como que eu apresento? Eu poderia tornar tudo uma caixa preta para o consumidor. Eu vou ter lá uma tarifa média que, de alguma forma, a distribuidora iria calcular, mas isso também não é objetivo, porque, de alguma maneira, eu tenho que fazer com que o consumidor tenha a percepção de que a bandeira está sendo acionada. Então, ao invés de... Isso daqui seria a simplificação extrema, né? Eu teria hoje a complicação, digamos, eu teria uma complicação maior, que é o que está hoje na 547, eu teria uma simplificação extrema, mas que também não é o que a gente quer. Então, na verdade, o que nós estamos propondo é, eventualmente, lá, considerando esse exemplo, que teve num mês bandeira amarela e no outro mês bandeira vermelha, eu vou apresentar para o consumidor o quanto que ele consumiu, 240 kWh, a tarifa média, tomando como base a bandeira verde, e, em sequência, os adicionais. Mas, ó, eu estou cobrando aqui, ó, eu acho que fica mais didático, né? Na nossa percepção, fica mais didático. Então, eu tenho aqui, ó, a sua tarifa normal, bandeira verde, sem acionamento de térmica, nesse exemplo aqui, seria R$ 54,39. Ah, teve um pedaço do seu consumo que estava na bandeira amarela, aí tem um adicional de 2,76. Tem outro pedaço que foi sob a bandeira vermelha, que é o 1,68. Aqui, o da bandeira vermelha está menor, porque o pedacinho do mês foi menor. Então, o consumidor teria, claro, o efeito da bandeira na conta dele. Então, nesse exemplo aqui, o que ele pagaria normalmente seria R$ 54,00, mas como teve dois meses aí, um com a bandeira amarela, outro com a bandeira vermelha, a fatura dele acabou ficando aí um pouco maior, em torno de R$ 4,00, nesse exemplo. Outra questão que está sendo colocada é a alteração do artigo 116 da Resolução 414, que é relacionado com procedimentos irregulares. Então, por que essa... Quando foi... Hoje em dia, como é que funcionam procedimentos irregulares? Eu faço... Eventualmente, eu faço a apuração do consumo, devido, no caso de uma irregularidade, digamos, há três anos atrás, eu verifico que tem lá um período de seis meses com irregularidade. Então, eu primeiro calculo montante em energia e aplico, apresento a cobrança para o consumidor com base na tarifa atual. O sistema de bandeira tarifária colocou a gente diante da seguinte dificuldade. Se, eventualmente, o momento que eu apresentar a cobrança para o consumidor for uma bandeira vermelha, ele pode ficar muito prejudicado. Digamos que o período da fraude foi há três anos atrás e era uma outra conjuntura, ele ficou... Tudo bem, ele tinha fraude, mas foi a fraude num período que era de bandeira verde. Se eu apresento hoje para ele, por coincidência, foi uma bandeira vermelha, inevitavelmente pode até surgir o questionamento. Ah, será que a distribuidora não deixou para apresentar essa cobrança justamente na hora que a bandeira estava vermelha só para cobrar mais? Então, assim, nós tivemos que fazer algumas mudanças em relação a esse artigo 116. Só que a mudança que foi feita na 547, ela também se afigurou muito complexa. Então, nós estamos sugerindo algumas mudanças para tentar mitigar essa complexidade. E, por fim, a última alteração, ela vai ser feita diretamente no PRORET, em relação ao período de vigência da bandeira. Porque tem esse questionamento também. A bandeira, por enquanto, está como vigência dentro do mês civil. Só que surge a dificuldade, principalmente quando a reunião que vai definir lá o acionamento da bandeira, ocorre no final, muito, nos últimos dias do mês. Então, ela fica com pouco tempo para operacionalizar o faturamento nos dias seguintes. Principalmente naquelas situações de faturamento on-site, que o leiturista já insere a leitura e imprime a fatura para o consumidor. Então, porque tem todo um prazo para fazer o carregamento das leituras. Então, tem que ter alguns dias de antecedência para preparar esse faturamento. Então, da forma que é hoje, teria só duas alternativas. Ou muda o cronograma de reuniões, quando for a última semana do mês. sempre coordenando, dando alguns dias de antecedência para as distribuidoras. O que elas nos colocaram foi a necessidade de pelo menos três dias de antecedência. Então, a partir do momento que é acionada a bandeira, precisaria de pelo menos três dias de antecedência para poder operacionalizar esse faturamento on-site. Então, só teria duas alternativas. Uma é mudar o calendário de reuniões que definem o acionamento da bandeira. E aí, o que nos foi colocado é que não é possível mudar esse calendário de reuniões. E a outra seria mudar o período de vigência das bandeiras. Que, a princípio, a SRE colocou que ela não mais vigiria dentro do mês civil. Ela teria vigência do dia 5 de um mês ao dia 5 do mês seguinte. Então, basicamente, seriam essas as propostas de melhoria na 547. Obrigado, valente de procuradoria. Aqui a matéria, ainda no detalhamento da bandeira tarifária, com aprimoramento da resolução normativa 547-2013, no âmbito de competência da ANEL, do artigo 3º, inciso 19, e também o inciso 18, que trata da fixação das tarifas e definição de metodologias. A matéria está sendo precedida por força de audiência pública, por força do artigo 4º, parágrafo 3º, da Lei nº 9.427, e está, portanto, em condição de ser deliberada pela diretoria. Bom, antes de ler aqui o voto, quero só parabenizar pela competente apresentação que foi promovida pelo Jorge Valente. E dizer, Valente, que você pontuou muito bem que, em grande medida, essa audiência pública está sendo aberta, buscando simplificar metodologias que estão vigentes. E aqui eu vou resgatar, mais uma vez, a solenidade de prestação de contas da ANEL de 16 anos, que aconteceu na última sexta-feira. Na ocasião, brinquei, até com o público que estava lá, que o nosso lema em 2014 vai ser simplificar procedimentos para os agentes, simplificar rotina para os servidores. Então, já é um encaminhamento aqui que já reflete um pouco isso, simplificar os procedimentos para os agentes e também vamos buscar aqui em 2014 simplificar as rotinas para os servidores da ANEL e ter foco mais em resultado e menos em prestação de conta. Passo a leitura aqui do voto. A energia elétrica no Brasil é gerada predominantemente por usinas hidrelétricas. Para funcionar, essas usinas dependem das chuvas e do nível de água dos reservatórios. Quando há pouca água armazenada, usinas termoelétricas podem ser acionadas com a finalidade de poupar água nos reservatórios das usinas hidrelétricas. Com isso, o custo de geração aumenta, pois essas usinas são movidas a combustíveis como gás natural, carvão, óleo combustível e diesel. Por outro lado, quando há muita água armazenada, as térmicas não precisam ser ligadas e o custo da geração é menor. Atualmente, senhores diretores, os custos com a compra de energia para as distribuidoras são incluídos no cálculo dos reajustes das tarifas, dessas, e são repassados aos consumidores um ano após o ocorrido, devidamente atualizados, quando a tarifa reajustada, então, passa a valer. A bandeira tarifária é um instrumento regulatório que tem por objetivo sinalizar para o consumidor o real custo da geração de energia elétrica, criando condições para que este responda instantaneamente ao sinal econômico, porque na conjuntura atual ele é cobrado um ano depois e não há como responder. A ideia da bandeira tarifária é trazer para o presente e criar, facultar essas condições para o consumidor responder de maneira instantânea. Assim, o consumidor terá oportunidade de se programar melhor quanto as condições hidrológicas para a geração de energia não estiverem tão favoráveis e quando o país demandar mais energia de geração térmica, possibilitando este responder a sinais econômicos e reduzir o valor de sua conta de luz ao final do mês caso tenha uma postura de consumo eficiente. Com as bandeiras tarifárias haverá sinalização mensal do custo de geração de energia elétrica que será cobrada do consumidor. Essa sinalização oportuniza o consumidor adaptar seu consumo se assim desejar. A aplicação das bandeiras é realizada conforme os valores do custo marginal de operação e do encargo de serviço de sistema por segurança energética de cada subsistema. O CMO equivale ao preço de unidade de energia produzida para atender a acréscimo de demanda de carga no sistema. Uma elevação desse custo indica que a geração de energia elétrica está mais onerosa, logo o CMO também é impactado pela previsão de consumo de energia, de forma que um aumento de consumo em decorrência por exemplo de um aumento da temperatura poderá elevar o CMO. Já o encargo de serviço de sistema é decorrente da manutenção da confiabilidade e da estabilidade do sistema interligado nacional. Os custos de encargo de serviço de sistema por segurança energética advêm da solicitação do despacho do operador nacional do sistema para realizar a geração fora da ordem de mérito de custo, ou seja, despachar geração mais custosa, térmica, visando garantir a futura segurança do suprimento energético nacional. O regulamento vigente estabelece que a aplicação das bandeiras das tarifas referentes à bandeira verde, amarela ou vermelha deve ser efetuada após o seu acionamento em conformidade com os valores de encargo de serviço de sistema e do CMO definidos em reunião do PMO sobre o consumo de energia elétrica medido dentro do mês civil de vigência de cada bandeira. A proposta da Abrade de alteração do artigo 3º da resolução normativa 547-2013 relacionado com a aplicação do consumo proporcional incluiu também a simplificação do faturamento. Nessa simplificação, a Abrade sugeriu a adoção de uma bandeira tarifária proporcional aos dias de vigência de cada bandeira indistintamente para todos os consumidores possuem eles ou não medição capaz de registrar o consumo ocorrido durante cada um desses períodos. em reunião com esta relatoria a SRC esclareceu que inicialmente concordou que a simplificação sugerida fosse aplicada apenas para os consumidores do grupo B atendendo parcialmente o pleito das distribuidoras. As superintendências da ANEL contudo entenderam após reuniões internas que o comando originalmente estabelecido no PRORET deve ser mantido não acatando a proposta tanto para o grupo A como para o grupo B ou seja o que irá definir se o faturamento será feito de forma simplificada é a existência ou não de uma medição adequada. Ainda sobre o artigo terceiro as áreas técnicas concordaram que a sugestão da BRAD de se fazer referência a uma tarifa proporcional no lugar de consumo proporcional uniformiza a redação da resolução normativa 547 com a do artigo 92 da 414 e não haveria problemas na sua aplicação. As superintendências contudo concluíram que o texto do parágrafo único sugerido para o artigo terceiro diz respeito ao artigo quarto. Dessa forma o parágrafo único permanece tratando exclusivamente faturamento e com efeito o que se submete à audiência pública é o texto que está em tela. Também foi destacado pelas áreas a complexidade que as disposições em vigor causariam na visualização da tarifa das faturas o que o Valente explicou aqui muito bem as quais deveriam ser discriminadas segundo o consumo proporcional atribuído a cada bandeira. Por isso em substituição ao que foi inicialmente disposto no PRORET e replicado na redação da resolução normativa 547 de 2013 sugere-se que a cobrança das bandeiras seja apresentada ao consumidor na forma de adicionais independentemente dos cálculos que forem necessários para a aplicação do sistema de bandeira. Foi o que foi apresentado o cálculo é complexo o consumidor tem que ser entendido de uma forma simplificada e objetiva a tarifa é essa X referente ao despacho da bandeira amarela Y referente ao despacho da bandeira vermelha e o total o Valente expôs e está adequado vai na linha da simplificação da objetividade e o quadro 1 apresenta o exemplo de segregação da cobrança dos adicionais da bandeira então aqui eu reflito o que foi feito exatamente na apresentação então por esse motivo algum nível de detalhamento deve ser viabilizado nas próprias faturas de energia nessa proposta de alteração tal detalhamento seria feito com a discriminação dos adicionais das bandeiras tarifárias permanecendo o montante consumido valorado segundo a tarifa da bandeira verde mesmo que eventualmente se faça o cálculo da média dos ciclos de faturamento a brade solicitou que o despacho da sre com acionamento da bandeira seja publicado com antecedência mínima de 3 dias úteis de maneira possibilitar que a distribuidora realize os trabalhos de preparação das informações as áreas técnicas da NEO entendem que o ideal seria a vigência de cada bandeira a partir do primeiro dia útil de cada mês porém diante das dificuldades alegadas pelas distribuidoras dificuldades essas operacionais e da impossibilidade de alteração das datas de reunião em que serão definidas as bandeiras de cada mês propõe-se o período de aplicação da bandeira tarifária se dê da seguinte forma a partir do quinto dia do mês subsequente a data da divulgação essa proposta atende a necessidade apresentada pela associação das distribuidoras e tem a vantagem de uniformizar a data de aplicação das bandeiras entre as concessionárias além disso quando a reunião do PMO ocorrer no respectivo mês de aplicação da bandeira então o período de sua vigência dá CA a partir do terceiro dia útil ou seja se for no mês anterior é cinco dias úteis e se for no próprio mês três dias úteis a SRE e a SRC ressaltaram a necessidade de alterar a redação do artigo 116 da resolução normativa 414 as áreas apontaram que com a sistemática das bandeiras a redação anterior no caso de procedimentos irregulares eventualmente se calcularia as diferenças com tarifa superior ou inferior a que foi aplicada durante o período irregular haveria portanto potencial conflito entre consumidor e concessionário acerca do momento em que a distribuidora emitiu a fatura de cobrança principalmente no caso de meios com acionamento de bandeira vermelha a alteração inicialmente proposta pretendia evitar tais questionamentos e adotar no cálculo das diferenças a tarifa efetivamente aplicada no período irregular essa exatidão contudo vem se mostrando muito complexa no que foi sugerido a seguinte forma de cálculo é o texto que está em tela que assim dispõe a alteração do parágrafo segundo no cálculo das diferenças apuradas decorrente de regularidades na medição aplica-se a tarifa em vigor na data de emissão da fatura calculada de forma proporcional à vigência de cada bandeira durante o período irregular e com a aplicação de desconto tarifário que o consumidor tiver direito nos termos então da resolução 540 de 2013 esclarece que a audiência pública proposta trata-se de simplificação de regra e procedimentos definidos da resolução 547 de 2013 com o objetivo de facilitar a operacionalização do sistema de bandeiras tarifárias pelas distribuidoras e o seu entendimento então pelo público-alvo que é os consumidores de energia elétrica a partir de tal análise das considerações apresentadas no processo 48.500 0.0 39.87 2012 de 51 voto pela abertura de audiência pública por intercâmbio documental entre 12 de setembro de 2013 a 11 de janeiro de 2014 com o objetivo de discutir a proposta de aprimoramento da resolução normativa número 547 de 16 de abril de 2013 a qual estabelece os procedimentos comerciais para aplicação do sistema de bandeira tarifária faltou um item aqui no dispositivo que me foi colocado que foram publicadas duas resoluções logo a gente tem que revogar a primeira tendo efeito só a segunda resolução de que trata de bandeira tarifária é o voto em discussão em votação ou quer discutir só uma pergunta mas não tem ninguém da SRE aquele outro processo que eu sou relator da bandeira tarifária vem para a pauta semana que vem? vem vem? ok SRE diz que estará pronto para vir esse processo aí de volta que você menciona ele é muito importante porque ele traz sensibilidade no mecanismo da bandeira tarifária porque os mix de cada distribuidora é diferente então a bandeira tarifária afeta quando há despacho de térmica se a distribuidora não tem térmica em seu mix logo não se operacionaliza a bandeira tarifária para os consumidores da distribuidora se a distribuidora tem muita térmica em seu mix passa a valer a bandeira tarifária e essa sofisticação essa sensibilidade vai ser possível diante desse processo em que o senhor vai trazer o resultado da audiência pública ok aqui eu tenho um bocadão de coisa para falar mas prefiro deixar para ter seu perigo eu estou só Edivaldo adiantando porque eu perguntei a área claro trazer para a pauta depende da sua análise mas ele disse que estará realmente pronto para trazer depender da sua agora André estou preocupado só no seguinte nós pelo pelo pela tua proposta aqui a partir depois de amanhã até 11 de janeiro se por acaso for a aplicação da tarifa da bandeira tarifária com a audiência pública que vai terminar em 11 de janeiro quando que vai ficar pronto na verdade isso daí para a gente poder realmente aplicar ou seja não vai ficar em janeiro é uma reflexão importante Vrosa até teve um ponto que foi abordado aqui da sustentação oral que ninguém mencionou que de respeito ao pleito de 125 dias após a edição do regulamento para que as distribuidoras possam fazer os ajustes em seus sistemas comerciais mas tem uma discussão de mérito aqui que antecede isso é se de fato as bandeiras tarifárias tem condições de se operarem a partir de janeiro de 2014 mas como é o que está estabelecido eu não posso me furtar de abrir essa audiência pública porque depois será imputada que é o relator que a matéria não funcionou devido a a não realização dessa audiência pública mas é um ponto importante porque pelo que eu vejo os instrumentos necessários para se fazer valer a bandeira tarifária parece me quer me parecer que não estão todos ainda com análises conclusas pois é é por isso que eu acho que nós estamos precedendo fazer a abertura de uma audiência pública e na semana que vem nós vamos ter um outro processo que na verdade está toda a metodologia está lá e será que nós não estamos invertendo não as coisas talvez não mas eu estou jurado talvez não tenha prejuízo porque a abertura da audiência sim ela pode eventualmente ser estendida eventualmente até dependendo do encaminhamento que se der na terça-feira eventualmente ela pode pode ser estendida inclusive um outro desfecho talvez não tenha nenhum de fato prejuízo mas independente se se suspenda ou não a eficácia da bandeira tarifária essa audiência pública tem que acontecer o que o diretor-geral coloca dependendo da decisão que se chegue pode-se até estender essa audiência pública Ok, então voto com o relator Não, está em votação é porque eu tinha atropelado mas enfim está em votação Também voto com o relator Também voto com o relator então proclamo que a diretoria decidiu pela abertura da audiência pública por intercâmbio documental entre 12 de dezembro de 2013 e 11 de janeiro de 2014 com o objetivo de discutir a proposta de aprimoramento da resolução normativa 547-16 de abril de 2013 a qual estabelece os procedimentos comerciais para aplicação do sistema de bandeira tarifária e qual a resolução que estaria que estaria ser revogada Qual? Então é a resolução 518 de 2013 Foram duas resoluções foram publicadas no mesmo dia 518 foi de forma equivocada Por um equipe foram publicadas duas resoluções que não deveriam Então a revogação é tão somente para permanecer a que deveria ter sido publicada Então também revogar por essa razão a resolução 518 De que data? Que é? Vocês sabem aí? De 2013 A gente pode pegar a data Precisa 2013 Próximo Próximo